A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro João Paulo Wilson, que novidade é essa, cara? Você por aqui? Eu vim para lhe pedir um grande favor Eu preciso da sua ajuda Nossa, como você está sério É alguma coisa difícil de se fazer? Para você não Para você é até muito fácil Só depende de sua boa vontade Pois digo que é Se eu puder fazer já está feito Diga, cara É... Eu quero um emprego Não, não Você está com febre, não está? Não, não brinque não Não brinque não O caso é sério Eu preciso realmente de um emprego Os homens estão apertando em cima de mim E se eu não tiver um trabalho Estou sabendo O que é que eu posso fazer? Nada, né? Não sou empresário Nem negociante Nem nada para lhe dar um emprego Eu preciso do seu pistolão, cara Aí, que ele disse que eu sirvo de pistolão para alguém Para o que eu quero, você serve muito Basta querer Não estou manjando lufas Bom, em todo caso, digo o que é que você quer Bom, eu vim a mando de uma agência Para ser contratado como chofer aqui da casa do seu tio Chofer? Você? Não é lá esses empregos, né? É só porque eu tenho habilidade, cara Eu tenho carteira de motorista profissional No passado já trabalhei como chofer de uma firma, não é? Depois bem, depois joguei tudo para o alto e entrei no outro Mas agora eu... E está vendo como hoje em dia até a vida fácil anda difícil? Não brinca não, cara Não brinca não Eu preciso de um emprego e você pode me ajudar muito De que jeito? Bom, quem resolve tudo é a tua coroa, né? E ela não vai muito comigo, não Não vai nada, né? Mas a culpa é sua Você sempre foi irreverente e agressivo Dá uma força para o teu amigo, cara Fala com a tua coroa Pede por mim Hum, está certo Em nome da nossa velha amizade Olha, volte mais tarde Ah, sem essa de mais tarde, sem essa Ela agora mesmo estava... Estava contratando uma nova empregada Fale com ela Eu espero Está bem Se você tem tanta pressa Olha, fique por aqui mesmo Que eu vou levar um papo com a mamãe Tomara que ela esteja num bom dia, hein? Aguenta as pontas por aí É, uma boa Ela não deixa de fazer as vontades do filhinho querido Uma boa Pode entrar É, doutor Fontura Eu sou o Zelão Ah, sim Fecha a porta e entre Com licença, doutor Pode entrar Você sabe que o Arnaldo Fez muitos elogios a você É, obrigado Fique à vontade Licencinhos, né? Não sei se o Arnaldo Já adiantou alguma coisa a você Dinheiro? Não, senhor Não, não é isso Eu disse que adiantou A respeito do assunto Do serviço, né? Ah, sim, senhor Pois é isso É, que tem um pinto aí chateando o senhor Ele falou pra eu dar um sumiço nele, né? Pode deixar comigo, doutor Eu mando o cara pra cucuia Enquanto o diabo esfrega um olho Você tem um modo de falar que Francamente É, que eu não tenho estudo, né, doutor? É Nasci pobre E pelo jeito eu vou morrer pobre também, né? É, mas não se executar direitinho Esse trabalho para mim Eu posso fazer de você Se não um homem rico Pelo menos um homem bem posto na vida Tá falando comigo mesmo, doutor? Quem é o cara que o senhor quer que eu abutoe? Veja lá, hein? É um caso melindroso Eu não posso aparecer de maneira alguma Se você falhar Até hoje nunca falhei Mas se falhar Eu fico com as consequências, né? Deixa comigo, doutor Trabalho limpo e garantido Quem é o pinto? É um camarada Que fez uma sujeira aí comigo, sabe? Tô sabendo, doutor O doutor Arnaldo me deu o serviço É, não é? O pinta deu um suador no senhor, não foi? Isso Coisa de mulher Por isso eu digo sempre Mulher e diabo são a mesma coisa numa só Mas comigo elas nunca tirou chifra Pra mim, mulher, é descartável Descartável? Tem uma boa ideia Mas acontece que às vezes é muito difícil Da gente se descartar de uma mulher, meu caro Ah, pra mim é fácil Começou a pegar muito no meu pé Eu dou logo uma prensa Se não se manca, eu apago ela de vez Fácil e seguro Aí fica o exemplo Olha, eu vou lhe contar Não, não, não É preciso contar O Arnaldo já me contou muita coisa a seu respeito É, o doutor Arnaldo é meu amigo de fé Peda noventa mesmo O cara joia tá ali mesmo Gosto dele como se fosse meu pai Eu morro por ele se for preciso Eu sei disso Mas o que eu quero que você faça Tem que ser feito com muito cuidado Olha, antes de dar um fim no sujeito Você tem que tirar dele um papel Uma escritura Do cartório eu me encarrego Ah, pode deixar, seu doutor É serviço garantido E... o nome do Pinta Olha primeiro aqui Olha aqui nesse Jordão Esse aqui é o retrato dele, olha aí Que tal? Tá vendo? É, cara maneiro, né? É, né? Boa pinta E aí diz que ele vai se casar com a filha de um ricaço, não é? Mais um golpe do safado Esse aí é um vigarista Eu tô sabendo como é os Pinta desses Que a vida mole às custas dos otários Isso Deixa ele comigo E... onde é que ele mora, hein? Bom, eu lhe dou o endereço Vou dar o endereço dele pra você Mas você não pode fazer o serviço lá Compreendeu? Nada de comprometedor naquele apartamento Que tudo seja feito longe Bem longe O preço é aquele mesmo que combinei com o Arnaldo Viu? Bom, se o doutor Arnaldo já combinou Tá combinado Isso mesmo, tá combinado Agora, se depois o senhor quiser dar uma gruja Eu não recuso, né? Tá certo Pois trate de fazer o serviço limpo Que eu vou recompensar você Muito bem recompensado E talvez depois tenha outro trabalho pra você fazer Abotuar mais alguém, doutor? Bom, não digo tanto Mas aquela vigarista bem merece uma boa surra Isso depois a gente vê Primeiro, o camarada O nome dele eu vou dar pra você Toma nota aí O nome dele é Marcos Sim, senhor E aqui nesse papel tá o endereço Mas muito cuidado Deixa comigo, doutor E aqui tem um cheque como adiantamento aí Opa, obrigado, doutor É Cheque gordo esse, hein? Gostei Pode deixar tudo por minha conta Trabalho limpo e garantido Ou seu dinheiro de volta Eu lhe dou notícia, viu? Mas peraí Não apareça mais aqui no escritório Fale comigo pelo telefone Ah, pode deixar, doutor Eu sei ser discreto Até mais, ouviu? Até mais Agora eu me vingo Daquele sujeitinho ordinário Ele vai me pagar com a vida Osmar Eu pensei que estivesse sozinho Eu já vou sair pra você ficar à vontade Não é preciso Marta, sua conta já está feita? Já sim Está tudo aqui nesse papel Mas depois a gente se fala, né? Não, espere Deixa eu ver Só isso? Meu card Sim, Osmar Dê-me esse talão de cheques aí Ah, aqui está Traga pra mim Ah, tá bem Pronto Creio que isso cobre tudo, né? Poxa Ah, mas é muito mais do que as contas Obrigada Você é um homem de ouro? Se eu fosse de ouro Não estaria todo estragado por dentro Vai apagar as suas contas, vá E você, Leocádia Tome também Ah, mas o que é isso? Um cheque Do mesmo valor do que acabo de dar a Marta Os direitos são iguais Você também é minha cunhada Tome o cheque E faça bom uso dele Oh, muito obrigada, Osmar Mas não era preciso Olha, eu não sou ambiciosa Eu cuido de você com todo prazer Eu sei Eu sei Bem, agora deixem-me sozinho um pouco Eu preciso descansar É, vamos, Leocádia Osmar está farto de tanta bajulação Vamos embora Ai, imagine, Leocádia Um cheque de dez bilhões de cruzeiros Isso na poupança, Leocádia Dez milhões só? A minha lhe deu quinze Como é que é quinze? Não é possível, é mentira sua Verdade, minha querida maninha Veja, veja aqui o cheque Ou será que com o tempo Você até se esqueceu de saber ler? Veja Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Mas é mesmo verdade? Mas eu não sei porque deu quinze a você e dez a mim Certamente como recompensa pelos meus bons serviços Até mais tarde, Titita Titita é o diabo que a carregue, cadinha Mas o Osmar me paga Isso não se faz Se não estiver satisfeita Faça como o escorpião Vire o ferrão e morda você mesma Ria, cadinha É, pode rir à vontade Mas não se esqueça De que quem ri por último Ri melhor Você me paga Posso dizer ao Wilson que o lugar é dele? Eu não confio muito naquele moço Mas, para lhe fazer a vontade, está bem Mas ele que se comporte muito bem, viu? Porque senão... Ele vai se comportar, mamãe Ele quer mudar de vida Já não era sem tempo Ele está aí? Ah, está lá fora no jardim Eu vou me vestir para sair com ele Fui encarregada por Osmar de comprar um bom carro para a família E eu levo o rapaz comigo Ele deve entender do assunto, né? Posso ir também? Claro E é até bom Assim eu não ando sozinho na companhia desse seu amigo Não comece, mamãe Ele vai mudar de vida Vai ser um chofer exemplar E que não seja Para ver como eu ponho no olho da rua Sem contemplações Padeça e diga a ele que me espere Vou mudar de roupa e já desço também Obrigado, mamãe Você é maravilhosa Foi preciso eu fazer uma tolice destas A qual estou certa de que vou me arrepender um dia Para meu filho ter um gesto de carinho comigo Um beijo Há quanto tempo que eu não recebia um beijo de João Paulo Gostando do passeio, meu bem? Muito, muito Sabe, eu saí daqui tão pequena que não conhecia muita coisa O Rio de Janeiro é realmente muito bonito É uma terra de sonho É pena que haja tanto assalto Tanto mendigo e tanta sujeira pelas ruas Mas não há de ser nada, não Um dia alguém dá um jeito nisso E o Rio volta a ser o que foi antes Tia Leocádia e Tia Marta falam muito que é perigoso andar por aí sozinha Mas eu pensei que fosse exagero delas Naturalmente, suas tias exageram um pouco Mas a barra anda pesada realmente Olha, quer parar num bar para tomarmos alguma coisa? Ah, eu gostaria, sim Aqueles barizinhos com cadeiras na calçada são tão convidativos Pois, vamos parar e tomar umas e outras Ali, naquele barzinho que parece mais acolhedor Tenha bondade, princesa Obrigada Dei-me sua mão, minha querida Assim, vamos caminhando juntos como dois noivos que se amam Mas nós nos amamos, não é? Claro, meu bem, eu adoro você Sabe, logo no primeiro dia em que vi você fiquei apaixonada Eu também Mas nunca pensei que você fosse gostar de mim também Essa mesa aqui está bem? Está, está ótimo E tal um choppinho bem gelado, hein? Bebida? Eu não sei se posso... Não, não, eu prefiro um refrigerante Mas você pode tomar um chopp Muito bem Garçom? Um chopp e um refrigerante Ou você prefere um suco? Isso, isso Um copo bem grande de suco de laranja Então um chopp e um suco de laranja duplo Pois, ó No momentinho E então? Feliz? Ai, muito Ai, parece... Parece que eu estou sonhando E que a qualquer momento vou acordar e ter uma grande decepção Não é sonho, não, minha querida Estamos vivendo uma maravilhosa realidade Meu amor Ai, não faça isso, Marcos Tem gente olhando Pois que olhe, pouco me importa Eu amo você e tenho certeza que você também me ama Querida Meu amor Ai, Marcos Marcos Eu me sinto tão feliz, Marcos Tão feliz que nem sei Eu... Eu tenho medo de que o sonho se acabe Não é um sonho, portanto não vai acabar nunca Logo estaremos casados Ai, casados Parece mentira Juntos para sempre Até que a morte nos separe Aí vem as bebidas Vamos brindar ao nosso amor, meu bem Com suco de laranja Não faz mal Outra hora brindaremos com champanhe Tchim, tchim Tchim, tchim Vocês não acharam aquele carro muito caro? Aquilo é uma exorbitância Ah, qual que é, mamãe? Tchim Osmar é um homem muito rico Tem muita importância no mundo das finanças e dos altos negócios Ele precisa de um carro de aparência Um Mercedes preto tem muita classe E custa muito caro também O gerente da loja fez a reserva Mas é preciso que o tchim Osmar faça logo o cheque Eu vou falar com o Osmar agora mesmo E ele, na certa, dará o cheque Você vai levar pra mim, não é, meu filho? Claro E o ursinho vai comigo pra trazer o carro Eu não tenho carteira Olha, outra coisa Não me levem a mal, não, mas Eu acho que não fica bem Vocês se tratarem assim, com muita intimidade Afinal, agora o Wilson é um empregado da casa Ora, mamãe Sua mãe está certa, João Paulo Um pouco de respeito até que pega bem Não, eu vou falar com o Osmar Se ele concordar com o gasto, né? A sua coroa tem medo de gastar a grana do velho, é? Tolices Dinheiro é pra isso mesmo Eu vou até meu quarto e já volto Falou Eu fico por aqui mesmo Quando mamãe voltar, eu procuro você Estarei lá no meu quarto, em cima da garagem Eu acho que ele agora vai tomar jeito mesmo Tomara Dona Leocácia Raquel? Mas o que você faz aqui em casa, hein? Com esse uniforme? João Paulo, eu... Bom, eu acho que devo explicar, não é? É, também acho Qual é a explicação que você tem Para o fato de estar aqui fantasiada de criada, hein? O que foi que aconteceu? Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da... Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou... A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A Corrida do Ouro 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 A Corrida do Ouro